Bom, Cannabis é aquela planta que já é conhecida a nós há 12 mil anos e que há 80 anos está num balão de criminalização com várias pessoas ligadas à saúde, tentando descriminalizar o óleo das flores femininas dessa planta. É um óleo resinoso, rico em flavonoides, rico em terpenos e cannabinoides. E tem uma atuação vasta. Atua, em resumo, dá para se dizer que ele atua na homeostase, ou seja, procura o equilíbrio de tudo que está exacerbado no nosso organismo. E assim é que atua especificamente nas inflamações no nosso organismo e também melhora a produção de Q10. Ou seja, tem a ver com os problemas de saúde advindos da mitocôndria. Isso é muita coisa, é muita coisa. Por exemplo, o que está exacerbado? Ovarios policísticos. Bipolaridade, que vai para muito para um lado ou muito para o outro lado. É ansiedade, que a ansiedade tem uma faixa normal e tem quando ela está exacerbada. Então, tudo é a procura da homeostase no nosso organismo. O óleo de cânabis faz esse exercício. É um capricho da natureza. Tem a ver com depressão, com ansiedade, tem a ver com glaucoma, com Parkinson, com doença de Crohn, com Alzheimer, com epilepsia. Enfim, é um leque muito grande de problemas muito sérios de saúde. E por isso, muitas pessoas são a favor. Três a cada quatro brasileiros, conforme a consulta que o Senado do Brasil está fazendo, fez agora recentemente, é a favor que o óleo de cânabis seja distribuído gratuitamente pelo SUS, para combater esses problemas de saúde, para aquelas pessoas que são refratárias à medicação que se encontra no comércio. E é muita gente que tem problema, que é refratária à medicação existente no comércio e que pode ter mais saúde, então, com essa medicina experimental, através do óleo de cânabis. No comércio, na realidade, aqui no Brasil, nós já temos 13 medicamentos que são a base de cânabis. E além desses 13, mais 8 que têm a ver com o extrato total, então, a gente fala extrato, né, desse óleo resinoso. Bom, vamos lá. É interessante ressaltar aqui que a maconha, a medicinal, o cânabis, ele não tem receptor no tronco encefálico. Então, sem receptor nessa região do nosso corpo. E assim, não causa parada respiratória como os opióides, por exemplo, que estão legalizados. Então, essa questão é bem interessante de nós colocarmos aqui nesse vídeo. Também é interessante dizer que nós temos um número pequeno ainda de médicos que são prescritores do óleo. Então, tem toda uma questão, assim, a ser observada para esses médicos virem a prescrever. Nós temos já uma faixa aí de médicos que a maioria aqui da região sudeste do Brasil, que estão prescrevendo. E a prescrição é no receituário branco, azul ou amarelo. O receituário branco é feito para as pessoas que vão adquirir no comércio externo. Para isso, elas precisam se inscrever no site da Anvisa e automaticamente vai ser liberado. Eles vão dizer CPF, residência, etc. Vão fazer um cadastro e na mesma hora já é liberado se tem a receita, então, do prescritor. E pode, então, fazer essa importação. É a receituário branco, tá? Ou, então, também com receituário branco, a pessoa pode adquirir nas várias associações que nós temos no Brasil. Para isso, ela precisa, então, ser associada a esses grupos, né? Que trabalham de maneira muito responsável com a cânabis, com o óleo da cânabis, com o medicinal. E são associadas. E daí, então, elas vão fazer uma ficha de associação. O médico vai comentar o porquê que está prescrevendo aquilo ali, qual a necessidade, há quanto tempo faz o uso de medicação sem melhoras, né? E junto com isso, então, desse laudo vai ter a receita. E a pessoa vai adquirir, então, e fazer seu tratamento para todos esses problemas aí que eu citei e outros tantos também, que não vou ficar aqui no vídeo citando, porque são muitos, né? Dá para dizer que essa planta é uma panaceia. Mas quando a gente percebe que tem a ver com as falhas mitocondriais e com as doenças anti-inflamatórias, daí a gente consegue ver o fundo de ação do cânabis. Bom, e também tem uma questão que eu gostaria muito de falar aqui, que é a seguinte. Mas como que faz todo esse bem no nosso organismo? Como que é isso, né? Sim, tem receptores. Nós temos receptores desses canabinoides. Aliás, nós produzimos no nosso organismo canabinoides. Onde tem uns, inclusive, é só que a gente produz até os 40 anos, depois vai decaindo a produção, né? A nandamida é um deles que nós produzimos no cérebro, né? Foi descoberto em 1992. E um pouquinho antes, em 1988, foi descoberto que nós temos, na realidade, um sistema canabinoide. Com receptores CB1 e CB2. CB1 é basicamente no nosso sistema nervoso central e CB2 no nosso sistema imunológico, na pele, etc. Então, aí a gente consegue perceber como que o óleo de cânabis tem essa atuação tão potente no nosso organismo. Nós temos, como vários mamíferos, aves, produzem também canabinoides, homo sapiens produzem. Se descobriu no finalzinho do século passado, né? Como é uma planta que está nesse balão, da onde está criminalizado tudo, quase que você faz com ela, não se tem verbas para se fazer pesquisa, a coisa vai a pouco. Mas as pesquisas aumentaram muito nesse século, depois que se descobriu esse sistema endocanabinoide. E essas correntes populares têm se fortificado, engrossado. E projeto de lei está passando, inclusive no Congresso do Brasil, acho que agora em 2023, vai andar. E espero que, para o bem geral das pessoas que têm esses problemas tão graves de saúde, para todos nós que pensamos em saúde, porque tem pessoas que veem uma planta e pensam em carvão. Nós aqui do canal pensamos em mais saúde. E cânabis tem muito a ver com a nossa saúde, né? Para todas essas questões, principalmente para as pessoas que são refratárias à medicação. Bom, mas eu falei só do receituário branco. Então vamos falar. Para as pessoas também pode ser utilizado, os prescritores, o receituário azul até 0,2% de THC. E a amarela acima de 0,2% de THC. Então tem essas restrições, azul e amarela. Acredito que a gente possa fazer uma live, pelo menos sobre cânabis medicinal, fazer minicurso, etc. Porque vale muito a pena. Até porque o Brasil está perdendo muito em não fazer plantações, cultivo de cânabis. Já que o Nordeste brasileiro, principalmente, ele, ao que os agrônomos dizem, é a região do mundo, junto com o Paraguai, que mais tem como produzir com sucesso cânabis medicinal. Pessoal, vamos adiante com mais vídeos aqui no nosso canal, rápido, certeiro, científico, para o bem da humanidade, falando de plantas medicinais, no viés, agora, esse vídeo do óleo medicinal de cânabis ativa. Até mais!